A polícia prendeu o terceiro suspeito de assalto a esse ônibus aí em Viamão. Um passageiro reagiu e matou um dos criminosos. A repórter Bruna Osterman, ao vivo, agora, nos traz mais informações. Oi, Bruna, boa tarde. Oi, Coelho, a gente tá aqui na delegacia, já com o delegado que tá investigando esse caso ao nosso lado, já pra explicar, contar pra gente direitinho o que que aconteceu nesse caso aí, que acabou com a morte de um dos bandidos que estavam assaltando o ônibus. Bom, delegado, acho que o senhor pode explicar um pouco pra gente como é que foi a dinâmica desse crime e mostrar também já aí que tem uma prova na sua mão, né? Isso, ontem, por volta das 21 horas, três indivíduos entraram em um ônibus coletivo aqui em Viamão e, mediante uso de arma de fogo, anunciaram um assalto. Enquanto eles estavam recolhendo objetos dos passageiros, celulares, carteira e outros bens, um passageiro que se encontrava sentado no último banco do coletivo não aceitou esta ação criminosa e passou a efetuar disparos, havendo troca de tiros entre esse passageiro e os assaltantes desse coletivo, o que resultou na morte de um dos autores do roubo ao coletivo. Um foi, o outro foi preso? Como é que foi isso? Correto. Um dos autores acabou morto e permaneceu no local. O segundo indivíduo era um adolescente e foi detido por passageiros. E um terceiro indivíduo empreendeu fuga ontem à noite. E aí vocês já identificaram esse indivíduo? Correto. As nossas equipes foram designadas ontem mesmo a prosseguir em diligências e, na manhã de hoje, identificaram esse terceiro indivíduo que havia fugido do local. Sendo identificado esse indivíduo que possui 44 anos de idade, já com antecedentes por homicídio, rouba em residência com lesões. E ao ser abordado hoje pelos policiais, ele de imediato confessou ter participado desse crime. Inclusive levou os policiais no local onde ele afirma ter jogado a arma de fogo que havia utilizado. E bem como o seu boneque foi apreendido pelos policiais. O mesmo boneque aparece nas filmagens que obtivemos dentro do ônibus coletivo. Perfeito. E só para finalizar aqui, que está acabando o nosso tempo com ele, esse passageiro era um empresário que tinha licença para usar a arma de fogo. Correto. Ele era um atirador devidamente registrado e se apresentou com advogado hoje aqui na delegacia de polícia. Perfeito. Mais um caso aí resolvido. Infelizmente, um tiroteio dentro de um ônibus. Um passageiro ali inocente acabou sendo atingido, mas nada grave. Então, com ele, são essas as informações desse caso da noite de ontem, aqui em Viamão. Muito obrigado, Bruna Osterman e ao delegado que nos atendeu aí tão carinhosamente, tá?